E aí galera, aqui é o Brioni que tá falando, hoje pelo título aí vocês vão ver que eu tô procurando uma panela de arroz aqui no Japão pra comprar, e eu comprei essa panela aqui ó, ela tava 5 e pouco, agora tá 7,470, aí, são panelas de frituras aqui ó, carne, essa também é outra aqui, acho que é de carne, não sei se faz arroz, mas essa daqui faz arroz, aí eu tô olhando aqui pra comprar, eu não sei se eu vou comprar ou não, beleza? Vou dar uma filmada aqui, nas outras opções de panelas ó, essa daqui tá 8,970, essa 4,700, uma panelinha de arroz pequenininha, tá vendo? Bem importante. Essas brancas aqui ó, aí essa outra aqui tá 6,900, vai levar qual? Talvez a gente vai levar essa daqui ó, ela até que é grande, né? aí tem várias, várias panelinhas de arroz, tá vendo? É da China aí mesmo. É da China? É fabricado na China, esse daqui ó, aperta o botão ali ó, é isso, essa outra aqui também é a mesma coisa, ó, vem um potezinho, pra você tirar a medida pra poder colocar a água junto, ó, tem a medida ali também, tem várias aqui ó, olha essa daqui quadradona, bonita também, tudo digital ó, você aperta aqui, essa daqui acho que abre aqui ó, já era, mas tem cada panela também caro, esse daqui ó, 160 dólares, mais ou menos, tá? Tô dando uma redondada, sei lá, a 150, 160, e aí eu não sei, tô pensando, minha manhã tá destruindo ali o quê? Conseguiu? Já destruí meu fechãozinho de melão, tem que quebrar, né? aqui ó, aqui ó, tá vendo? Essas daqui são cafeteiras, ó, parece um ETzinho, né? A cabeça dele. E aí você bota ali o copinho, aí ó, 38 dólares, 11.700, mais de 100 pontos, essa outra aqui, tá vendo? São tudo cafeteira, aqui é forminho, ó, forminho aqui tá mais ou menos, olha o tamanho dessa bagaça, entra minha mão só, se a pessoa estivesse quente, olha, esses daqui são bonitinhos, pequenininhos, tá vendo? Um palmo, esse daqui também é pequeno, um palmo, vai lá e vem, entra só um copo, aqui já é um micro-ondas, tipo um fone micro-ondas, já é maiorzinho, tá vendo? Olha eu lá com máscara, galera, é, aqui tem que tá de máscara, né? Nem sei como que abre essa bagaça aqui, né? Mas ele abre, ó, aqui em cima. Parece uma geladeira, mas tem um parecido com esse daqui em casa, acho que é maior. Aqui, ó, faz café, faz sopa, faz chá. Esse daqui é um fogão, galera, ó, fogão de uma boca, elétrico, ó, 6.970 ienes. Aqui é uma lava-louça, né? Aí, agui, nossa senhora, isso daí pra lavar, meu amigo, é complicado, hein, tio? Ali, acho que é pra aquecer o pé do pião, não é nada, não, não sei o que vem, né? Esse daqui é cada lanchinho gostoso. Olha as maquininhas. Aqui é exaustor, tá vendo? Acho que é exaustor, não é exaustor, né? Aqueles ventiladores que colocam na parede pra sugar o ar. Aqui também é panela, amor, aqui também tem panela, viu? Aqui tem panela também. Panelinha, panelinha, essa daqui é cara ou pouca sapo. Panela de arroz. Não é panela, né, galera? Ela é de plástico, tá? Não é de arroz. Ela faz arroz. Não, tá mais cara. Tá mais cara, né? Aqui, isso daqui já é outra sessão. Isso daqui é sessão de aquecedor. É de querosene, né? Então, isso daqui você coloca o querosene. Aqui é negócio de baseador. Aqui só um fogão. O fogão aqui, galera. É lógico, as casas, acho que mais ricas, já tem mais boca. Mas o normal é duas boquinhas. Assim, aqui dentro é o forno. É um forninho. Aí liga, passa, parado e já era. Só escuta a explosão. Esse daqui é mais bonito. Aí 200 doleta. Esse daqui é 300 doleta, tio. Aqui são os apetrechos pra você trocar. Não vai levar nenhum? Vai levar aquela lá. Vai levar? Esse daqui são... Faz carne, faz macarrão. Faz as paradas todas. Então, como eu vim só fazer a filmagem da... Como se diz? Da coisa ali. Não tô fazendo as outras filmagens, beleza? Olha o liquidificador. É só pra triturar... É... Salada, essas paradas assim. Pequenininha. Meu, olha. Quatro dedos. Aqui o negócio é pequeno, tio. Olha aí. Olha o tamanho do bicho. Só dá com um copo. Esse daqui eu acho que deve ser triturador de salada também. Oi? Por quê? Não. Qualquer um. Os dois. Esse daqui são... Aqui, ó. Tipo assim... Pra permanecer água quente. Café. Sei lá. O que você botar aí. Agora aqui eu já não sei o que que é. Não posso falar nada. Só nessa sessão, hein, galera. Olha aqui. Sabe lá Deus, hein. Se sair café quente, água quente, chá quente. Nem sei o que que é esse daqui, não. Pois é. Aqui é aquecedora. Tudo aquecedora. Eu tenho um desse daqui, ó. No caso é bem parecido com esses daqui. Comprei a maquinha. Porque agora vai entrar o inverno, né. Olha, ó. 16.170. Esse daqui é elétrico. Esse daqui só coloca a querosene. Esse daqui também só é querosene. Não é elétrico. Mas ele aquece bem. Olha. Olha a dona da pensão lá pegando, ó. Tá pegando. Uh, as TVs aí, galera. Tá pra fechar a loja aqui, entendeu? Aqui é só lâmpada. Só dá noz aqui, ó. Olha o caminho, ó. Vamos dar um rolê, né, por enquanto aqui. Olha, esse daqui é ventilador, tá. Vai comprar aquela tinta lá que você queria? Não, não. Quer dar uma olhada? De onde que é? Mas eu acho que não vai servir, né. Esse daqui é tudo material escolar, galera, ó. Tem de tudo aqui. Tem mouse, tem papel. Tem um monte de coisa. É, aqui é só bicicleta. Desse lado aqui? Não, esse daqui. Não, acho que é aqui, né? É. É aqui, ó. Eu preciso comprar umas tintas pra mim fazer umas pinturas. Essas aqui. Essas aqui. Mas eu acho que eu não vou comprar, não. Eu sou muito mão de vaca. Pô, pesado, hein? Bagulho. Dá uma olhada, galera. O que tem atrás de mim. Vou ter que filmar pra vocês, tá bom? Tá comprado? Não, acho que não. Não, acho que não. Tá bom. Dá uma olhada a teteca passando. Eu tenho que filmar pro povo. Olha aqui. Olha aqui. Viu só? Que menino. Que menino. A minha mãe é desse. Não tem problema não. Às vezes ela me dá um pau. Eita porra. Tô no céu. Aqui é só bicicleta, mano. Olha aí. Olha as bicicletas. Olha os caixas. Como que tá tudo cheio de plástico por causa do coronavírus. Olha. Vocês querem ver aí? Tá aí, ó. Entendeu? Bagulho. Tem ninguém na bolsa. Não vai, velho. Eu tento sentar, velho. Pra tomar banho? Ele que tira até o couro do peão, hein? Meu. As mulherada ia pirar, hein? Se liga. Ó. Você quer maquiagem, tio? Hã? Isso é uma loja pequena, tá? Não é que é loja pequena. É tipo um mercado que tem um pouco de cabo, entendeu? Mas dá uma olhada. As mulherada ia pirar, tio. Nesse daqui. Olha. Se eu ir em uma loja mesmo de maquiagem, vocês iam ficar doidos. As mulherada. A Camila. Né, Camila? Cadê? Cadê? Minha mulher. Cadê? Minha mulher. Ela só... Ah, tá ali. Minha mulher é tão grande que... Ela fica atrás das caixas e ninguém vê, tio. Olha. Olha. Compre do outro. Tá lindo. Olha. Isso daqui é máscara, galera. Máscara. Pilhas e pilhas de máscara. Aqui, ó. É tipo remédio pra dor. Eu tô com uma dor do cacete, mano. É uma mistura, né, meu? É um mercado que tem de tudo, cara. Aqui. Tem bicicleta. Tem roupa. Tem tênis. Tem... Sofá. Tem cama. Tem gato. Tem gata. Tem cachorro. Tem peixe. Lá no fundo. Lá no fundo tem tudo isso dentro. Então, esse lado aqui fica o grosso, né? E aqui fica o mercado, entendeu? Desse lado aqui é o mercadão. Tem de tudo aqui. Tem... Como que eu posso dizer? Lá no fundo, ó. Lá no fundão tem bebidas. Cerveja, vinho. Tem panetone. Tem árvore de Natal. Pra esse lado aqui. Então... É um negócio que... Tem bastante coisa. Enquanto minha mulher enrola aí, já vai pagar. Tem pilha. Aí, ó. Pilha aqui, ó. Aqui é vitamina. Tudo é vitamina. Entendeu? E é isso, galerinha. Que remédio, mano. Aqui o peão tá doente. Ele vem aqui. Divulha lá 100 dólares. Sai todo... Mais quebrado ainda. A japinha trampando. Vamos. Vamos. Dirija aqui. Eu tô filmando. Faz favor. Tá bom? Tá bom, galera. Eu vou desligar. Porque senão fica muito caro, beleza? Muito caro, não. Muito grande o vídeo. É nóis. Tá bom? Valeu. 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 Se inscreva no canal. Deixa aquele like. Maroto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.